Música Aleluia Música Não tem mais solução, você já pensou até em desistir Palavras de conforto já não fazem efeito A dor e a tristeza apertam o peito Parece até que Deus esqueceu de você Se lembre de dores maiores, Jesus empreendou Se entregando na cruz da saudade, o mais frio tem que a luz Mas algo de Deus aconteceu, ao terceiro dia ele viveu Está aí ao meu lado da bênção, pra te reivindicar Receba, irmão, a vitória do Senhor O irmão, prova de amor Ele veio pra te abençoar Sinta com Deus Sinta em mãos Os seus braços te envolveram Ele sempre amou a você E jamais te deixar E jamais te deixar E jamais te deixar Se lembre de dores maiores, Jesus empreendou Se entregando na cruz pra salvar, o mais frio tem que a luz Eu e você Eu e você Mas algo de medo aconteceu Ao terceiro dia ele reviveu Está aí ao meu lado da bênção, pra te entregar Jesus Receba, irmão, a vitória do Senhor Como prova de amor Como prova de amor Ele veio pra te abençoar Aleluia Sinta em mãos Sinta em mãos Os seus braços te envolveram Ele sempre amou Eu e você E jamais te deixar Receba, irmão, a vitória do Senhor Como prova de amor Como prova de amor Ele veio pra te abençoar Aleluia Sinta em mãos E com seus braços te envolveram Ele sempre amou a você E jamais te deixar 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 E que nem te deixar Aleluia